Raquel Estrada encontra-se em Milão, onde decorre a Semana da Moda, e como sempre tem primado pela máxima irreverência nos seus looks. Este sábado, a blogger portuguesa partilhou um novo registro nas redes sociais, onde surge a Enferente à Catedral de Milão, ao usar uma mala Luís Vuitton. A peça de luxo acabou por se tornar o grande destaque da fotografia, uma vez que Raquel a comprou uma marmita. Mas uma marmita com estilo, brincou uma fã. A minha marmita é da Polux, a tua é da Luís Vuitton. Como as coisas são, disse ainda uma outra seguidora.